Oh, meu querido, eu já soube de tudo. Como é que você está? Eu... Estava na Morro Alto quando a gente tinha e vocês chegaram? Não está feliz com a vitória do seu pai? Sou sua mulher, Inácio. Pertence à família Sobral agora. E é ao lado do barão que eu vou estar nesse momento tão difícil. Eu gosto demais do meu sogro. Eu imagino a dor do coitado ao descobrir quem, na verdade, é a mulher com quem se casou. Enganado desta maneira? Espere, espere. Meu pai não foi enganado. Ele sabia muito bem quem era Esther quando se casou. Aliás, casou-se por que que isso? Ele diz isso porque é nobre um cavaleiro? Ah, Inácio, então seu pai ia se casar com uma cortesã? Um homem como seu pai dar título de baronesa a uma? Não ouse falar de Esther. É a mulher do seu pai, entendo, mas essa cara que todos sabem, Inácio, que realmente... Quem é você pra falar de Esther? Não vale o chão que pisa. Inácio! É mentirosa, traiçoeira, mesquinha. Enganou, fingiu ser o que não era. A cocote? Você! Você! A Esther nunca mentiu. Nunca prejudicou, nem enganou ninguém. Ao contrário de você, que enche a boca pra... Como ousa me comparar àquela devassa, Inácio? Eu? Uma moça de família? Família? Aquilo é uma quadrilha. Como ousa você falar de alguém, sendo filha de quem é? Está chocado? Eu entendo. Mas não é justo se exaltar comigo por causa de uma... Olha, Esther! A Esther sempre fez tudo das claras, ouviu? Dava nome a tudo que fazia, nunca enganou nem prejudicou ninguém. Anda de cabeça erguida, e é por orgulho, não é por vaidade tola, não. Aparei no espelho, sem ter medo do que vai ver. Ao contrário de certas cinhazinhas dissimuladas como você, que não fazem outra coisa, senão usar o próprio corpo para enganar, iludir o homem que dizem amar tanto. Mas, Inácio, eu amo você! Capaz até de gerar um filho ilegítimo para alcançar seus objetivos. Nunca mais fale de Esther, ouviu? Nunca mais. Alice? O que foi agora? O Inácio, mesmo depois de tudo o que aconteceu, Dona Danilo, ele me humilhou tanto. Disse que o erro da Esther, que manchou a honra da família toda nem se compara ao meu, que ele nem ao menos tem certeza de que houve mesmo. Ele venhou a madrasta como se fosse um anjo de cantura e eu, a personificação do demônio. Dona Italina, pelo amor de Deus, como é que ele pode fazer isso comigo? Como ele pode fazer isso com ela? Isto sim. O que foi eu a Esther como um cão fiel? Só faltou me morder? Não tenha cabeça erguida, não se arraste. Quanto mais Inácio fizer contra você, mais terá do que se arrepender depois. Quando perceber que o Tavinho pode ser filho dele, quando sentir que o ama como se fosse. Seu filho, o seu trunfo, Alice, espere o momento certo e verá que ele vai lhe pedir perdão. E vai implorar que você não deixe. Eu vou esperar esse tempo sim, Dona Italina. Mas que o Inácio tente, ele não vai se livrar de mim. Obrigada. Seus conselhos sempre me agarram. Faça uma compressa nos olhos antes de dormir. Esse inchaço dos olhos pode ser visto como culpa ou remoço coisas que você não deve demonstrar nunca. Boa noite. Boa noite. Boa noite.